A CIDADE NO BRASIL O que é o valor do que você achou? para fazer o processo de necessário. Paz, há dias de reportes que estão chegando na mídia sobre isso, e também diz que não está fazendo isso. Eu quero dizer que já temos uma lista de checklists, que os casos de converso já começaram contra eles. Eu ensinarei Mamreida para garantir que isso não continue. Então, ele está diretamente para fazer o processo de necessário. Eu tenho que ter de acordo com o resto da direção, de uma área de uma área de um nível que está acontecendo e se observar que está acontecendo. Então, o que está acontecendo é a área de uma área de uma área de uma área de uma área e se vê que o que está acontecendo no caso é. O que é o que é o que é? Um dia de volta, nós temos instruções de que você pode deploiar alguém lá. E eu já fiz isso em writing, eu já fiz isso, e eu 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 fiz isso, que você pode manter um pessoal lá, um pessoal lá, um pessoal lá, então nós não podemos manter o nosso pessoal 24 por 7. E eu também quero dizer que nós temos que o pessoal da Mines e os outros departamentos, que nós temos que ter o porto, que nós temos que ter o porto. Porque em água, em água, eu acho que eles vão poder cuidar do in-vater movimento. Nós não temos, você sabe, machineros para ir para a água, então o capitão de portos tem que ter essa iniciativa e garantir que o movimento não está sendo feito em áreas que são realmente ilegais. Sir, as pessoas, eu posso dizer que as pessoas, eu posso dizer que, como um governo oficial, nós temos que garantir que não há ilegal ativitos que estão sendo fechados. Se algo é permitido por lei, isso pode ser feito, mas se uma ilegal ativismo está acontecendo, eu acho que nós temos que deixar isso, porque todos os dias reportagens que nós não temos que fazer, eu quero dizer que o governo oficial já tem que fazer, mas nós temos que garantir que o governo oficial tem que fazer, eu tenho que direcionar o PI, eu tenho que direcionar o Mame Leidar para garantir que isso está sendo feito. O que é que é o Capitão de Porto? Capitão de Porto? O Capitão de Porto tem a unidade de deten-o canal para um ter que faixas a faixas, por que eu conseguir um trabalho para um porto, então eu acho que o governo tinha um gesto de estando, que o governo tem um estado de desigar, a faixas a faixas, então o Capitão de Porto tem que fazer. E então o porto tem um porto. O porto tem que ir, o 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